Música Meu cadeiro, o da minha Música 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 Avermedia Brasil, placas de capturas e equipamentos de som para gamers Seja o nosso parceiro, link na descrição Tudo para o seu console você vai encontrar na Game Center Paulista usando o cupom LARAPE, você vai obter 5% De desconto em qualquer produto da loja E se você chegar na loja física e falar Que veio por minha indicação, também vai ter 5% de desconto na hora Inclusive eles fazem qualquer oferta, qualquer rolo Para você ter o seu produto Então, Game Center Paulista, tudo para O seu console. E o cupom LARAPE Amigos, agora também inclui a World Mouse Pad, tudo o que você precisar de Mouse Pad, qualquer modelo Qualquer estilo, você vai encontrar aqui Usando o cupom LARAPE 10% de desconto Vou deixar todas as informações da loja O World Mouse Pad aqui na descrição Então é só chegar amigos Moralizar o procedimento E garantir o seu Com 10% de desconto Usando o cupom LARAPE Fábio Que desculpa, por que você não faz um jogo para jogar Rodrigo Agora sou eu e você, meu gostoso Fábios Isso Fala meu camarada, meu amigo Nata Catoxia Mandu Eu Amo Aprazo Prati Oxe, não Fábio Esse cabo é sem futuro Tá fechado Criatura Obrigado por o seu terceiro Médio Chub Fábio Tem uma chuva LARAPE Nosso grande companheiro Fábios Por favor Paulo no seu cu E o senhor Ronald no seu amigo Fechou o esquadrão Pô Tendo aqui item Olá 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 Estou morrendo? Estou morrendo? Estou morrendo E espero que não morrendo Ok, porque o seu voz é um pouco baixa do que o usual Você sabe? Estou morrendo Ah, sim Estou morrendo Estou morrendo? Um monte de problemas? Não tenho ideia Eu ainda não consegui A objetiva Ah, entendi Entendi Muito bom Eu acho que vai estar ok Só um minuto Você pode criar o posto Rodrigo, criatura Eu não consigo Entrar Y Porque eu vou criar uma unidade Isso aí Infantaria A gente é doideira Open É isso aí Rodrigo, vem para a infantaria Tá fechado Acho que o Robert falou comigo aqui Robert De Niro X Alô É, o X Rodrigo, me aguento no fã A gente, velho Ali o 7 Y Não entendi Ah, viado Estão me ouvindo aí? Agora sim Porra, rapaz Que malícia Da porra Você é o Snap de novo Que a sua boca estava aqui Ah, é Aqui você não pode ser sniper Porque é o que veio em pantaria Dessa vez Ah, entendi Você é o homem do supo Você é o médico Pronto Quando você falecer Eu estou por trás de ti Você se pode Vamos descer a onda Me diga aí C5 C5 Vamos pular seco aqui Chega Não clipem isso Bombardei eu Ei Boa noite Boa noite Subjeto Rapaz, velho Foi treguiado Ele está nascer no mesmo lugar Acho que você é 5 Eu estou aqui Amigo Eu vou nascer Para sempre Aqui Aqui é o meu ponto de cruz Hey, mister Hey, baby Hello, baby Rico 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 Rico, 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 Rico. Hey Rico! Fonjo! 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 Can you hear me Fonjo? Fonjo! What? Fonjo? Why do you have a grenade in your hand? Fonjo! Don't, don't do this! Fonjo! Don't, don't do it! Fonjo! Fangio Fangio Você tá fugindo da guerra? Não, eu tô conversando com meu amigo ali, Fangio Bicho de boa da porra Linguagem dos sinais Ele tava com a canada na mão, achei que ele queria se explodir Aí eu tava convencendo ele a não fazer isso, entendeu? Diz aí onde é que tá, calma A guerra tá Tá porra, a guerra tá foda mesmo Eu vou viver você, pô, como é que eu lhe vivo Meu grande companheiro Rorique Acabei deitado Obrigado pelo seu Um host maravilhoso Uma chuva satanizada pro Rorique, por favor Obrigado, Rorique Obrigado, meu gay Tamo junto, viado Obrigado, gay Muito bem-vinda Vamos tentar dar uma volta por aqui pra pegar os caras de lado Rapaz, os cabas estão com a porra ali, meu irmão Obrigado, corno Porque se tiver um tanque ali a gente não pode fazer nada Rapaz, eu não tô podendo fazer nada faz muito tempo, Rodrigo Cara, medo de morrer eu não tenho não, mas É foda que ela demora, dá pouca hora vem Demora pra chegar aqui, né, velho Isso aqui parece uma vincência tão conturbada Rodrigo, tá... Rodrigo, meu irmão, tu me matou, viado Você tá de sacanagem, né Não, quem tá de sacanagem é você que me matou Você passou correndo no meio do meu tiro Pô, eu tava olhando ali o negócio Falei, né Cara, eu não sabia nem que ele tava tirando esse filha da puta Eu tava procurando um inimigo ainda, velho Rodrigo, como é que eu chegar aí rápido, velho Ah, procure o... o... De respawn mais próximo E tem como menor... O tempo, o tempo ele é variável Você tá aparecendo uma tendência de telefone, velho Procure o central mais próximo Você já nasceu aqui na minha frente, o quê? Eu tô aqui pertinho, amor, eu tô chegando aí, vai dar tudo certo Porra, aperta a Y Ei Não, Andrade Pera aí, vamos expulsar... Ei, quem é esse tal de vaguinho aí, o WarGamer WGamer aqui lá Não, não é esse não Os caras vão expulsar a vaguinho, porra Olha, os inimigos estão passando aqui Na nossa frente... Meu irmão, dá logo um tiro aí pra alertar que a gente tá aqui Vamos trocar bala mesmo nessa porra Troca de tiro, o negócio que tem é troca de tiro e tomar cachaça É alcoolismo, sinuca e troca de tiro Três coisas do bem Aqui ó, na minha frente aqui ó 388, mate Tá matei homem Só um, só um pra ele saber Tem um cabalhinha É amigo Rapaz, é o que é que tá vendo aqui, meu irmão? Eu vou ver aqui do teu lado aqui no... Esse lugar é maldiçoado, não vem pegar mais não Vem do seu lado esquerdo vai ter um... Diga aí, eu tô no C5 C5 Ué Bora, bora, bora pro... Pro E4 Agora sou eu e você, meu gostoso E4 É EI ME UDNGO Papai chegou do Ido Palne da Mamadera Obrigado Vadiratino, obrigado pelo seu... Quarto meio de sub Deu com a mim Nunca pensou não nessa próxima vida Eu já nasci no C5 mesmo Você tá no E4? Nessa possibilidade Eu vou nascer com você, meu amor Calma C5 Obrigado, viu Vadir Vai tomar no cu, beleza? Você sabe a única coisa que uma pessoa com Alzheimer não pode jogar? Um bumerangue Pois é, Enoch Ninguém quer isso não, né? Vou te chamar do Marcial Que é na economia do meu pai Fica agonhado com o senhor e você pelo cenário Olha, leva a gente pro lugar... Pra um lugar legal aí Na moral Só leva a gente pro lugar trouxa Vai tomar no cu Joga essa porta todo dia Não sabe andar nesse... Nesse mapa Vai se fuder Cara, o bug O bug se... O bug se ela se apaixonar ao Subject Você não vai pagar mais, né? Irmão, velho A gente tá fazendo o quê aqui? Eles vão agora lá pro T... T8 Como é que tu sabe disso, velho? C... C... No mapa No mapa tem C... C4 e no D8 São os dois cantos que ele tem que atacar, velho Caralho O caba tem que ser quase uma manguinar pra entender esse negócio, velho Que aperreio, velho Cê prefere defender qual? Irmão, velho Eu defendo qualquer... Qualquer lugar onde eu tiver Eu tô defendendo Mais perto Vai pra onde? Diga aí 100 metros aqui na frente, mais ou menos Pronto, vamos embora O caba sabe de tudo, meu irmão Na Mega Senna tu tá jogando também, velho? Porque pra adivinhar essas paradas aí é foda, né? Nunca Ó, bicho, falta o serviço direito, velho Que eu tô meio ruim aqui Eu não consigo ver ninguém que sabe dessa arma aqui não, velho Essa arma aqui tá choca, ó Ó, é, tem um cabateirando ali, velho Bicho, vamo embora aqui, ó Atrás de Hot Dog Tem um caba morto ali, velho 900 metros Mataram meu amigo Rodrigo, meu irmão Bora, Rodrigo Rodrigo, não me deixe sozinho não, filho da puta Tem tira aqui perto, tem tira aqui perto Pô, é sério que tem tira aqui perto? Na nossa reta morreu o cara Rodrigo, se deita, meu irmão Se deita aqui comigo Vem Rodrigo, querem matar a gente, Rodrigo Rodrigo, a gente tem dois caras, Rodrigo Contra o mundo Tem um caba... É fortemente armado aquele caba, Rodrigo Joga uma granada lá, Rodrigo 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 Aqui, 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 aqui Aqui tem gente Mistério, mistério Mistério Hey, man Mistério Hey Pô, você é bom mesmo Tô com medo, Rodrigo Rodrigo, caralho Cadê tu, meu? Tô levando tiro, caralho Tem um caba ali que é bom, velho Rodrigo Rodrigo, minha visão tá ficando tua, Rodrigo E aí? Tem um tal de... Porque esse Roberto, ele faz o quê, velho? X Esse Roberto que tá aqui no nome Giga, ele é o superintendente Rodrigo Não, não, não sei não Pô, tu não sabe de nada, meu irmão Eu tô na sua direita Eu tô na sua direita Eu tô na sua direita Não, eu tô entendendo ali, eu tô vendo todo o mapa Mas eu tô levando tiro em todo lugar Se eu me levantar eu falo, ó Morri É foda, velho, os caras são pesados Os caras são foda aqui, velho Tô voltando Cara, subjeto, você pode pagar uma gorjeta Aí ela vai se apaixonar E um sub pro mozinho Pra ficar bonito Tá fazendo hipoca quase Ô Rodrigo, na moral, pô, você morreu também? Morri é um pecado, um viado aqui Vou nascer no... no... no de certo No de sempre lá, no nosso... Aquele nosso cantinho lá Eu tô na sua mão também Vou esperar pra gente ir juntinho Boa noite, Gabriel Pô, foi sem querer que eu asfiteiro, deu errado Hey, bicho Hey How are you? Von Von Can you hear me, Von? Von Why don't you talk? Von Hey, Von Von Vai tomar no cu então, meu irmão Rodrigo, visite com o cara ali Vamos matar aquele bicho lá em cima? Rodrigo Tô ouvindo, tô ouvindo Não, não Dei a calma aí Vai morrer agora, velho Eu tô sentindo Isso é o barulho da morte Fala, Rian Taca porra Meu Deus do céu O que eles fizeram ali, Rodrigo? Rodrigo, eu disse a você que era o som da morte? Rodrigo, o que foi aquilo? Como é que eu faço pra invocar... Como é que eu faço pra invocar o bicho daquele? É, você tem que ser o piloto de blindado Pô, cara, mas tem que ser tudo, né, velho? Até Jesus Cristo Por que a gente... Por que volta e desce? Que os caras tão me... Ah, volta e... Entendi, pensei que era pra voltar pra me banir Fiquei nervoso Porque como eles conquistaram essa área, eles tão aí Aí a gente não pode avançar na área Entendi, a gente não pode fazer nada, né? Essa área deles agora Entendi Entendi Não, ele não pode ser o MST, não? Era bom Fonjo Cuidado, atravessa aí Atravessa aí Fonjo Fonjo Owen Owen Owen, Owen Can you hear me, Owen? Aqui, aqui do nosso lado esquerdo tem, viu? Porra Porra Fonjo ele matou, foi, foi o Fonjo Foi o Fonjo, foi Eu não vi o nome Foi o Fonjo You killed my man, ok? Vem Bitch Fonjo Pronto, matei o Fonjo Esse bicho é pilantra, velho Eu sabia que esse Fonjo era safado Eu sabia que esse Fonjo era pilantra, meu Deus Era que eu vi esse cara, filha da puta, meu irmão Matou meu amigo Rapaz, não consigo ver ninguém aqui não, velho Só consigo ver vegetação e... E horror Tem o cabalinha Esse barulho é tanque inimigo, viu? Pai, tô atrando no árvore achando que eu... Como é que tu sabe que é o tanque inimigo, velho? Porque não tem nosso tanque pra esse lado aí, não Ah, entendi Vamos tentar vencer lá pro posto onde eles tem que ir tomando a gente Pô, tem um arbusto aqui na nossa na minha frente Rapaz, Rodrigo, lhe dera o caminho aí que eu não sei de nada de jogo não Só tô andando aqui, feito um piru maluco Isso KMDS, seja muito bem-vindo Obrigado pelo seu sub, meu game Uma ativa na época do KMDS, por favor Obrigado, meu amor Eita, Fonjo Eita Pera aí, pô O lado esquerdo é muito extenso Você não acha, não? Na rua, na rua do lado esquerdo Tem uns amigos meus morrendo aqui Eu vou pegar esse bicho aqui Eu não é pilantragem Se liga aí Ei KMDS, seja muito bem-vindo, meu game Se você morrer, você me avisa que eu... Não, já morri, já Não demora muito não, pô É só... Eu só chego ali, o cara me viu Eu não vejo o cara E eu faleço, é tipo isso aqui Um ataque cardíaco, velho Pilantro foi o Fonjo, velho Fonjo, filha da puta O cara é espião Ele é espião mesmo, pô Ladrão safado Tem que matar o Fonjo Eu e você, meu gostoso Skinny Isso Chega Vou não, mas não vou mesmo Ele já sabe que tem inimigo ali no caminho Já sei, eu sei que tem inimigo em todo lugar, meu irmão A chuva lá lá pelo quarto, meio de sub Do nosso crônico para Skinny Obrigado Skinny Tamo junto, meu amor Obrigado, meu gay Cheiro de tanque Cheiro de tanque Cheiro de tanque Tiro É Qual o horário que os brasileiros jogam essa merda? Para a gente ficar ligado Cara, normalmente é esse horário, só que eles jogam em servidor gringo também Obrigado Skinny Obrigado, meu gay Entendo Por que não tem um servidor das Américas aqui, velho? Tem uns cabos por aqui, velho Tem dois Tem dois Só que Como é que tu sabe que tem dois cabos, velho? Cadê o cabos por aí? Não tá vendo não Rapaz, o que é que tá havendo, Rodrigo? Tua morte Meu Deus do céu, eu não vejo ninguém, pô Eu vou atirar em que, Fidelão? Rodrigo, fala alguma coisa, pô Tu sabe dos objetivos, não faz nada, pô Tu é um câncer nesse jogo Eu tô tentando Eles conquistaram a base atrás da gente Cara, eu ganho, foi tudo Não sei como é que eles tão perdendo ainda Atrás e na frente Esse negócio de atrás e na frente também é ruim, né? Parece até uma suruba Pô, velho, tu nascesse longe de mim, velho Eu tô com medo, tô sozinho Vira piloto Como é que eu... Como é que eu viro piloto, velho? Como é que eu viro piloto aqui, Rodrigo? Ah, a gente teria que criar um esquadrão de pilotos Caralho, é tudo o negócio de esquadrão Não tem aquele modo que você é tudo, não? Não, aqui não dá pra ser tudo, não Boa, velho, caralho, o cara não vê o inimigo Não pode ser ninguém O cara tem que ser corno mesmo Você tá de... de... isso aí Eu tô de médico, velho É isso aí É... é uma classe boa É boa sim, pra quem joga, né? Pra quem não joga e ficar morrendo não é boa não Tá bugado aqui, ó Como é que tu passou essa seca aqui, meu irmão? Bora, pô, tá com medo aí? 280 atrás da seca Caralho, como é que tu viu isso, pô? Tô vendo uma planta na minha frente e eu já achei que era um cara Porque eu vi ele passando lá ali, se a gente avançar nesse campo aberto A gente vai morrer E não, morrer é quem morre é os atares, meu irmão Eu vou aqui, ó, pegar a estrada de barro Aquele caminho que nem todo mundo consegue ir Bora, chega! Sam, Sam Ah, tô chegando, tem muito cheiro Calma, tô chegando aí Sam I'm here, Sam Me here, Sam I'm here, Sam I'm here for you, man Don't worry I'm waiting for you I'm waiting for you I'm here Can you hear me? Can you hear me? Stay with me Stay with me Yes Ok Man, I love you, baby Drigo Chegando, Drigo Eu não sei o que é isso não, meu irmão Eu tô aqui botando... Ingestando... Na sala do seu sapato Ô, Rodrigo, tá de sacanagem, meu irmão? Tô não Eu acho que eu tenho a cabeça maior Você é cearense? Tô Bora, meu irmão Corre daí Bora, meu irmão Sobe do barraco Eu não consigo subir do barraco, não Ei, Felipe JPL Me... Na sua frente tinha um cara Rapaz, eu só consigo... Correndo mesmo É, não, velho Não tem o que se fazer não, pô Tô... Pô, eu tô fazendo minha função, né? Pô, esse tiro aqui é na gente, tá ligado, né, velho? Que os caras tão errando porque os caras são ruins, né? Tô, tô Ryan... Ei, Ryan! Eu tô aqui, Ryan! Stay with me, man! Stay with me, man! Stay with me, man! Stay with me, Ryan! Não vai, man! Não vai, não vai! Eu tô aqui! Ok? Valdo! Meu grande companheiro Valdo, obrigado pelo quarto mês É uma companhia normal, não, Valdo! Que mulher da peste é essa que tem chibata, meu irmão? Obrigado! Vou acabar meus amigos aqui, Valdo! Ei, Harry! Harry! Me hita, mano! Don't... Don't die! Don't die! Stay with me! Stay with me, man! Vou expulsar o... 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 Can you hear me? Yes! You hear me with me! Can you see... Can you see me? I'm... I'm dying! Fudeu! Rodrigo! Ok, ok! Hey, Ryan! It's Harry! Are you fine? Harry? Harry? Can you hear me? Yes! I can hear you! Are you ok? I've been back! Oh! Got it! You know, I... 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 I saved you! You know? I'm your savior! So... Hello, Joe! Get your fucking face into my mind! Eh, eh, Joe! Eh... What the fuck is that man? Are you gay? Me... Pedrito in a muro! Hoohohohohohoho! I'm here, man! Alguém morreu! I'm here, man! This guy here... Stay down! Stay down, Stagger! I failed! It was just a fate! Me here! Me here! Me here! Don't die! Stay with me, Stagger! Oh! How are you, man? Very nice! Você é um pouco chubby, sabe? Nossa, p*** Não, um amigo morreu Eu não sei o que estou fazendo aqui Eu só quero jogar videogame E eu estou na f*** Espera um momento Oh, baby Ei, cara, não die, irmão Bruder, irmão Eu estou aqui, irmão Bruder, irmão Eu estou aqui, irmão Sim, irmão Get up, irmão Get up, irmão Oh, eu sou médico de combate Rodrigo, o negócio está pesado, Rodrigo Estou com medo Rodrigo Rodrigo, vamos ajudar os caras, Rodrigo Estou empolgado aqui, irmão Estou matando os amigos aqui Está f*** Os caras estão nervosos aqui, irmão Eu estou aqui Quem precisa de ajuda Aqui, baby Não die Filha da p*** morreu, velho Acabou de desistir da vida Fico triste com esse negócio F*** de f*** Eu vou Eu vou salvar meu amigo Eu vou salvar você, baby Eu vou salvar você Ei Terion 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 Can you hear me, Terion Stay with me Terion, stay with me Please Thank you, son Stay with me Don't go Don't go Don't go to the light Turn away I see the light Yes, ok You here, you here Only a kiss can save me Ok Thank you Oh, rush, man Thank you, baby Que doideira, p*** Então, o amigo morreu O amigo morreu Vamos lá Que doideira, meu irmão Estou com a esponja na mão Sabando os caras Que doideira Full metal Full metal Full metal Full metal Full metal Full metal Hey, man Me, me, me I'm here, I'm here, baby Me here, me here, me here Stay with me Don't go Ok Thank you Good work Good work, good fucking work I'm going Hey, hey, don't fuck me, baby What is this? Oh, Leon, how the f*** did you die, man? Man, I got a show in the... I don't know Man, pay attention, f*** In the f***ing field, man Holy moly, what's going on here? Oh, esse cara é mais ligeiro Who needs help? They got some really f***ing good Somebody died Vou salvar o cabali, véi Get out of my way Get out of my way, man Don't go Survival Agora é doideira, pô Agora é doideira Agora é putaria Survival, stay Stay, stay here Stay here I'm here Me here I got him Ok, thank you You are my assistant Ok, Russ O cara tem que estabelecer regra aqui nessa p*** moral So, man Arsene, what the f***? Again, you died, man I won't be here forever, you know Get up Baiano Sou médico de combate, pô Não paro nunca Don't stop Amiguinha, son Son Stay with me Stay with me Therion Therion Stay Stay with me, Therion Can you hear me? I'm here with you I touch I touch I touch Your neck I put My cock In your hand Please Wait a moment Ok I think 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 These guys with Pan ali Are Doideira Holy Shit, man Oh, man Holy Shit, I'm going to die Oh, man I will die for you Oh, man Oh, man I'm here, man I'm here Oh, man Oh, man I'm here for you, oh, man I will die for you, you know I will die for you Vou não, Matheus Obrigado Rodrigo Rodrigo Ok, tô aqui Rodrigo, eu tô na guerra Rodrigo, eu tô fazendo um papel excelente, véi Meus amigos tão vivendo, caralho Tu é doido? Eu tô vendo aqui Oh, meu Como é que tá meus pontos aqui, véi? Tá bom Who died? Who fuck? Who died, man Tá Tá ótimo Que louco Eita Não tô entendendo nada Não, peraí, Rodrigo Tô levando é tiro, meu irmão Eu vou ajudar os cabalinhos Porque os cabalinhos Os cabalinhos morreram Boguei Calma, Rodrigo Calma, Rodrigo Calma, Rodrigo Estanque 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 Agora sou eu e você, meu gostoso Se não falar que eu joguei muito Se não falar que eu joguei muito Meu grande companheiro, Victor D Obrigado pelo seu quinto meio de sub Uma chuva larada pro Victor D Por favor Obrigado, meu gay Pão do seu cu E agora Hello Pô, o cara morreu de novo Que esse cara tá morrendo Com sua pô Uma puta, meu irmão Mole, mole, velho É, o Rodrigo O negócio aqui tá ficando pesado, velho Cara, os caras tão grandes Dentro da casa Pô, mas dentro da casa Aqui tem eu E um cabalinho Que tá quase Em óbito Ó, os cabalinhos Precisando de roupa Gol, Stank Kill them all, baby Me riria, porra Bora Tô aqui, ó Taca, porra Cuidado aí Cuidado aí Porra, os caras Os caras querem expulsar o vaguinho Pô, eu vou expulsar o vaguinho, não No homem, eu gay E aí, cara, tá Eu nunca joguei, não Porque eu tenho vontade de jogar, não O que é que tá acontecendo aqui, velho Os cabalinhos tão morrendo Que só Morre, morre do caralho Esses homens, velho Que se for de fraquejado Let's go Hey, man Can you hear me? Stay with me Stay low, stay low, stay low Oh, calma Que foi, Percy? Vai tomar no cu I'm here, baby For you I'm here just for you You know Wargame Brother 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 I'm going to die for you, brother I'm going to die for you, brother But not today Not today Stay with me Yes, baby Go on É agora, é agora, meu irmão É doideiro aqui, ó Cadê os homens? Que foi que morreu ali Na correria, na correria Não para não Meu irmão, vou salvar meu amigo Ele faleceu, desistiu da vida Eu tô correndo Eu tô voltando Doideiro, ninguém sabe quem é Essa porra, não Rodrigo Rodrigo Eu acho que eu contribuí Para o avanço desse posto aqui Porque ninguém morreu, caralho Ninguém morreu Quem me esperou ficou vivo E quem morreu é filho da puta É, entendi Vou salvar meu amigo ali Porque ele faleceu Ele chegou em óbito ali 75 metros Tô chegando lá Tô chegando lá Correndo virada na porra Meu irmão, pra que dar tiro? Eu sou o médico, meu irmão Já vi o médico Bando atirar em alguém Eu só Eu só prescrevo Para acertar a mão Infelicidade Brother, brother Brother, brother 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 Eu tô aqui, meu irmão Eu tô aqui Eu tô aqui pra você Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa, boa Eu tô aqui pra você, meu irmão Ah, nada, mano Bom, eu tô tentando I'm trying to revive you But I can't I can't It's not happening Well, we got a problem here, man Where's the problem? Ah, 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 I can't Oh, eu morro O problema é que eu morro Por que? Eu tava segurando, porra Eu não sei Alguém me tirou Oh, uau Isso é rude Sim, isso é muito rude Como você pronunciar o seu nome? O que? Como você pronunciar o seu nome? Ah, você pode me chamar Vitor É melhor Você sabe? Eu vou voltar para você Espera um momento Porque eu acho que se você quiser me chamar Por meu nome É S.M. Zinho Tentei falar comigo S.M. Zinho Ismauzinho Seu cu, Vecta Filha da puta Vou ligar lá Que eu fiquei Mesmo Eu fiquei Dramatizado aqui Você é doido Ó Rodrigo Tô aqui Calma, Rodrigo Tô aqui contigo Libera esse esquadrão aí Para os caras chegarem, meu irmão Tem um esquadrão aqui Doideira Para a galera chegar junto Por que ele fez a ponta fechada? Acho que eu só posso fazer isso agora Quando eu morrer Porra, tu também não serve de nada, meu Tu só vive morrendo Tô chegando, tô chegando Não, eu também Eu tô curando meus amigos aqui Você pode ver Que o meu status aqui Os caras querem saber meu nome Os caras perguntaram meu endereço Para mandar um brinde para mim Porque eu revi os caras Os caras falaram Can you pass your address? Ok Vai sair, Creto Fica tranquilo Até as 10 O Rio Alcame Me ria Ops Rodrigo, esse cara Tô levando tiro aqui, Rodrigo Esse negócio tá doido aqui, Rodrigo Já nasci no meio da guerra No meio de Vabei In the middle of Vabei Hello Hey O objetivo deles é conquistar essa área Eles não tão... Tá ouvindo uma bola passando no meu olho Bota 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 Sai daí Tenta botar smoke Jogue smoke Eu não sei Que botão é Que botão é Que botão é Ok Ok, man Ok We elect brothers You know O que? Ei Ricardo, ladrão Vai se fuder, pô Obrigado pelo seu O quinto Mas devolve meu FGTS Seu ladrão Corro no safado Filha da puta Zezinho não, velho Me diz Jaysa Mora, Rodrigo Cadê os caras, Rodrigo Rodrigo, eu tô contigo aqui, Rodrigo Ó, um caba morreu ali Um brother morreu ali, Rodrigo Dois brothers morreu ali, Rodrigo Rodrigo, pega o médico também, Rodrigo Vamos ajudar esses caras, filha da puta Os caras tão morrendo, caralho O time depende da gente, Rodrigo Caralho Morri, porra Não gosta de moeda Não gosta de dinheiro Vai se fuder, fosse Obrigado pelo donate Que era uma chuva larapa É papo esse ano Obrigado Ela que teve o donate pro lado Porque quis bagunçar Menina, que bagunça Dá bumbum E é isso Anote isso no seu caderninho Menina, que bagunça Dá bumbum Uma chuva larapa Pra pôr-se, por favor Obrigado Cadê? Entra no servidor aí, ô hentai Eu tô aqui Em qualquer lugar Zezinho foi O cara não me chamou de Zezinho não, pô Vão se fuder Rodrigo, eu tô chegando aí, Rodrigo Não sei como, mas eu vou chegar Daqui a 20 segundos Depois de um ADS Eles tão vindo Obrigado, Pris Obrigado pelo donate maravilhoso Por que você quer saber o nome completo? Eu quero saber se você me respondeu A respeito do Kengan, Ashura Ô Luan É porque eu não vi, velho Me marque na mensagem Pelo amor de Deus Eu nunca fui bagunceiro, não O Mario Vai se fuder, Pris Eu tô aqui Volta aí Rapaz, é fácil você conquistar A amizade da galera aqui É só rever os caras Fala aí, caramujo Uh Tem um eco do nada Little Zé Little Zé, teu cu, viado Rodrigo, né? Rodrigo, eu tô com medo Tem dois inimigos Acho que tem dois inimigos na sua frente Rapaz, velho Eu vi só o... Ah, o tiro chegando É, tem um tanque, Rodrigo Pelo amor de Deus Ah, agora não vou fazer É, era só entregar na mão do Jesus Era só abrir os braços e esperar Chegar o destino Foda Vou tentar colocar, Constantino Tamo junto, Tenshi Você é meu Cara, agora Esse joga é massa Que é tipo Eu não entendo nada, velho Mas eu tô salvando os caras, pô É isso que eu tô acontecendo Eu sei que eu revivo meus amigos A guerra É vencida por minha conta, porra Mas se fuder Com minha casa Ó, tem uma mochila aqui, velho Não sei se vale a pena nascer Porque é uma dada do tanque Irmão, velho Eu tô aqui Sou não, mais Tem muita gente superior Eu sou apenas um cara Eu nasci Chega aqui, meu irmão Quem tem medo de... Quem tem medo de puta É pai de família A nota sai do seu caderno, velho Tem um caba ali correndo Tem um caba correndo ali Ó, se ele ganha esse tiro Vai pegar lá, ó Vai não Rapaz, será que eu batei aquele bicho ali? Os caras tão fazendo pipoca aqui, velho Loucura da pô Ganhamos, ó Eu disse a você, meu irmão Eu disse a você Que o meu time Eu Eu Ah, dos azuis eu sou o melhor Isso aí eu com toda certeza Eu ganhei Um abraço pro Pietro Geisa, um beijo pra você O melhor médico de combate Olha isso aqui Como é que eu falo com os caras aqui? Os caras falaram meu nome ali Falaram meu nome Caralho Como é que eu falo com os caras aqui, pô? O que eu falo com os caras aqui?